Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Saiu o cronograma para o imposto de renda. O prazo para entrega da declaração este ano vai de 2 de março a 28 de abril. A dica é não deixar para a última hora. A partir de 23 de fevereiro estará disponível o programa gerador da declaração para pessoa física na página da Receita na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. O prazo para entrega da declaração começa em 2 de março e vai até o dia 28 de abril. E este ano, uma novidade. Será atualização automática do programa. Sempre que tiver uma versão nova, ele receberá um aviso no seu computador pedindo a atualização para baixar a nova versão do programa do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda faz um alerta para não deixar tudo para a última hora. Aquele que deixa para a última hora, normalmente tem problema. Não na recepção que a Receita tem recebido nos últimos anos sem nenhum problema. Mas quem deixa para a última hora não encontra, às vezes na hora de elaborar a declaração, documentos. Vamos dizer assim, vamos ao extremo. Pode até quem deixa para a última hora não ter energia, pode ter pane no seu computador, no provedor. Então, sempre que se puder evitar a última hora, é o melhor conselho. No ar desde 1935, o programa de rádio a voz do Brasil está de cara nova. Um dos novos quadros traz para o estúdio convidados do governo federal que respondem ao vivo algumas dúvidas dos ouvintes. E hoje, quem está presente é Elmer Coelho Vicenzi, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Vamos acompanhar um pouco desta entrevista ao vivo. Está desenvolvendo ou irá desenvolver para que conscientizem toda a população a não dirigir veículo sobre o efeito de álcool. Rogério, corretíssimo. Uma das principais causas de acidente é o uso de álcool na direção. O Denatran trabalha em coordenação com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, através de campanhas educativas e diretrizes de fiscalização. O mais importante é a conscientização da sociedade. Trabalhamos através de diversas campanhas, inclusive a mais recente, através do sistema de notificação eletrônica encaminhados a todos. Pelos seus computadores, tablets e celulares, para que o gole de celebração de uma festa não seja o último. É importante que toda a sociedade conscientize não apoiar essa atitude, não aceitar, uma vez que bebida e direção não combinam, não importa a quantidade. Diretor, a gente vai ouvir agora a pergunta do Juan, lá de São Paulo. A dúvida dele é sobre o uso do cinto de segurança. Boa noite, meu nome é Juan e falo aqui de São Paulo, capital. Eu gostaria de saber esse respeito de velocidade, que tem que andar amarrado com o cinto de segurança. Eu trabalho mais em periferia. Já fui multado porque a vez esquece de colocar o cinto, vai descer no cliente, vai no outro cliente e esquece de colocar o cinto. Já fui multado por causa do cinto de segurança. Tem placa que vai de 50, logo vai para 30. Então, para que cinto de segurança se nós andarmos devagar? Que o saiba cinto de segurança nas estradas, na Europa e tudo, é para grande velocidade, não é para andar devagar. Então, para quê? É pegadinha? Para a gente ser multado? É para arrecadar dinheiro ao governo? Não, Juan. Pelo contrário. Já está muito comprovado que o cinto de segurança, de fato, salva vidas. E eu vou trazer um dado para você, que vai fazer você mudar de conceito, de ideia. O teste de colisão feito com os veículos novos, ele é realizado numa média de 50 km por hora. E caso o boneco de testes não esteja com cinto de segurança, há danos sérios e efetivos. E que isso seria acontecido com o condutor de veículo. Por isso, não importa a velocidade, não deixe de usar cinto de segurança. Diretoria Jéssica de Brasília quer saber sobre multas. Boa noite, pessoal da Voz do Brasil. Aqui quem fala é Jéssica, eu sou de Brasília. E eu queria saber, em novembro teve um aumento nas multas. E eu gostaria de saber se esse valor vale tanto para as rodovias quanto nas cidades. Bom, Jéssica, realmente não importa a via. Seja ela dentro da cidade ou em deslocamento numa viagem em rodovias, as multas aumentaram para todas elas. Diretor, como é que o senhor avalia a atitude dos motoristas que trafegam em alta velocidade e só reduzem quando passam pelos radares? E também, quando o motorista passa pelo radar, existe uma tolerância de 10% no limite da velocidade indicada nas placas para que ele não seja multado? O motorista que trafega em alta velocidade está colocando em risco, não só ele, mas também todas as pessoas que fazem parte do trânsito, sejam eles outros condutores ou até pedestres. Quando é fixado um limite de velocidade, são levados em consideração diversos fatores para a própria segurança do condutor. A questão do limite de tolerância é levado a diversos fatores. Não é fixo a questão dos 10%. Portanto, recomendamos aos motoristas que sigam o limite das velocidades sinalizadas em comparação ao seu velocímetro. Com isso, não haverá qualquer multa nem risco à segurança de toda a sociedade. Outra dúvida comum, diretor, é sobre o uso do celular. O uso do celular no trânsito é considerado uma infração mesmo quando o motorista está parado no sinal? Perfeito. Mesmo parado no sinal, o motorista deve permanecer atento à via. Não deve utilizar uma das mãos para atender o celular. Caso isso ocorra, isso é previsto como uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira e uma multa de aproximadamente R$ 294. Bom, nós conversamos aqui com o diretor do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi. Doutor, é muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Voz do Brasil. Um prazer. Você acompanhou ao vivo um pouco da Voz do Brasil que hoje está sendo apresentada pelos jornalistas Nasi Brum e Gabriela Mendes. A Voz do Brasil vai ao ar todos os dias às 19h e leva até você as notícias do governo federal. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às 8h da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. O que é isso?